Agora amados, me permita, me permita encerrar, trazendo três informações sobre esse pregador. A primeira coisa que esse pregador nos ensina, está aí no versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos, eu na verdade batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira coisa, prefeito Bruno, que me marca aqui, é que ele tem consciência de quem ele é. Vamos entender isso aqui. A Bíblia fala não de uma multidão, mas de multidões. Fala de toda a província da Judéia, de toda Jerusalém, de toda a circunvizinhança do Jordão, lá no deserto. Esse homem tem cara de leão, ele não tem medo de ninguém. E de repente essa multidão que está ouvindo, dizendo que ele vinha preparar o caminho do Messias, começa a pensar, nada, esse cara não veio preparar o caminho do Messias, coisa nenhuma. Esse cara é o próprio Messias. É ele, é ele. Não, 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 ele não está introduzindo ninguém não. Ele é o próprio Messias. E diz o texto que toda a multidão, sem exceção, pensa a mesma coisa. Ele é o Messias. Ele é o Messias. E essa cogitação da multidão se transforma em uma pergunta, e essa pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz aveludada da serpente. E a pergunta era esta. Porventura, tu não és o próprio Cristo. Olha a tentação aí. Olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um ombro no pedestal aí. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, eu podia pensar, bom gente, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem quatrocentos anos que ninguém faz o que eu estou fazendo. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem no meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa não. Ele foi categórico. Eu não sou o Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz. Eu aponto para Jesus e digo, esta é a verdadeira luz, que é vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro. Eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno sequer de me curvar, desatar as correntes, as suas sandálias. Eu tenho um lema de vida. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabe quem ele é. E ele apresenta o rei dos reis e o senhor dos senhores. A segunda coisa que o senhor vai mostrar para nós, é que ele tem consciência da sua total limitação. Permita-me dizer isso, pastores, pregadores. Você e eu, somos muito limitados. Baixa a bola. Não fique de nariz empinando. Versículo 16, João Batista diz, eu batizo com água. Mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele está dizendo isso? Não importa, pastor. O jeito de você batizar. Não importa. Se você batiza por imersão. Se você batiza por efusão. Se você batiza por aspersão. Você só pode lidar com o símbolo. Só com o símbolo. Só com o símbolo. Você não tem poder de aplicar, essa verdade espiritual no coração das pessoas. Nós pregadores conseguimos só falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo fala ao coração. Nós usamos o símbolo, que é a água. Mas só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós pastores podemos pegar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o vinho. Mas só o Espírito Santo pode tornar esses elementos eficazes com o meio de graça. Para encorajar e abençoar o seu coração. Em outras palavras, nós somos limitadíssimos. Pregamos a palavra viva, toda poderosa. Mas o vaso é de barro, para que a excelência do poder, seja toda de Deus. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele a honra. A ele a glória. A ele o louvor, pelos séculos dos séculos. Mas finalmente queridos, e eu termino aqui, em último lugar. João Batista é apresentado aqui, não só como um homem que sabe quem é. E tem consciência da sua limitação. Mas ele é também um homem corajoso. Confira comigo os versos 19 e 20. Mas Herodes o tetrarca. Sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão. Por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo. Que Herodes o grande. E a Bíblia fala de quatro Herodes, né? Herodes o grande. Herodes antipas, que é esse aqui do verso primeiro. Herodes agripa um. Mandou matar o apóstolo Tiago lá em Jerusalém. Capítulo 12 de Atos. E Herodes agripa dois. Está lá em Atos 26. Que diz para Paulo. Por pouco me persuades a me fazer um cristão. Esse Herodes aqui, filho do Herodes o grande. Então Herodes o grande já tinha nove esposas. E tinha uma família que eu chamaria de desfuncional. Meio irmãos, né? Dos filhos muitos de Herodes, quatro receberam um poder político. Arquelal, que foi deposto. Herodes antipas. Tetrarca da Galiléia. Filipe. Esse Filipe aqui é o Filipe II. E Lisânias. Mas ele tinha muitos outros filhos. Dentre eles, o Filipe I, que morava em Roma. Um dia, o Herodes antipas, da Galiléia, vai em Roma. E se engraça com a cunhada dele, a Herodias. A Herodias era filha de Aristóbulo. Que também era filho de Herodes o grande. Em outras palavras, Herodias era a sobrinha de Herodes antipas. O pecado dele não foi só de adultério, não. Foi também de incesto. E aí ele se engraça com a cunhada. O Herodes antipas era casado. Com a filha do rei Aretas. E Herodias disse para ele assim. Se você prometer para mim, que vai se divorciar da sua mulher. Eu largo o seu irmão. Me caso com você. E vou embora com você para a Galiléia. Herodes antipas topou. E aí, num dado momento. O Herodes antipas desembarca na Galiléia. Com a Herodias a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão. E não tinha medo de ninguém. Comprometido com a verdade. Botou o dedo na cara do Herodes antipas e disse. Não te ilícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro. Num ninho de cobra. Isso lhe custou muito. Passou a ser odiado. Jogaram o João Batista na prisão. Que prisão? Prisão de Maquerós. Onde fica Maquerós? Do lado do mar morto. 45, 50 graus em média. Durante o dia. Uma prisão insalubre. O precursor do Messias. O maior homem dentro dos nascidos de mulheres está preso. Preso por quê? Por pregar a verdade. Herodes até gostava de ouvi-lo. De vez em quando ele dava uma escapadinha para ouvi-lo. Mas sabe que assunto o João Batista falava com ele? Juízo final. Deixava o cara mais alarmado ainda. Aí um dia teve uma festa. Aniversário do rei. Ou melhor do tetraca. Herodes. A filha de Herodias dançou com muita desenvoltura na festa. Eu já estava chapado. Bêbado. Fez uma promessa inconsequente para a menina. E a menina sagaz como a mãe. Perguntou. Mãe o que é que eu peço? Ela respondeu. Eu quero que você peça. A cabeça de João. Numa bandeja. E agora sai o carrasco lá da Galileia. Vai lá no mar morto. Tira João da prisão. Leva João para o local da execução. Bota a cabeça dele num sepo. E decepa a cabeça dele com a espada. E agora chega na festa. Aquele bolo macabro. Aquela cabeça pingando sangue. A pedido de um rei bêbado. De uma mulher adúltera. De um adolescente inconsequente. E você sai dessa cena horrorizada. Chocado. Perplexo. Meu Deus. Que tragédia. Que fim em glória. Que derrota. Só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso. Com a consciência livre. Do que estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor perder a cabeça. Do que perder a honra. João Batista nos ensina irmãos. Que por mais amargos que sejam os tempos por vir. E por mais sofrimento que a igreja tem que enfrentar daqui para frente. Eu quero lhes dizer. Que o céu indenizará todo o nosso sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Produzirá para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Eu pergunto a vocês. Que pai? Que mãe? Coloca o nome num filho hoje. De Herodes. Só um louco. Ou um desavisado. Mas João Batista mesmo morto ainda fala. João Batista mesmo decapitado ainda inspira, motiva, encoraja milhões e milhões de pessoas. E a minha oração, Euder. É que a história do precursor do rei dos reis. Levante uma geração de crentes. Maiúsculos. Superlativos. Que não se dobrem. Não tem tempo mais para crentes covardes. É preciso se posicionar. É preciso viver. É preciso pregar. Se preciso for. Vale a pena morrer. Porque se o ideal é maior do que a vida. Vale a pena dar a vida por esse ideal. Portanto a Jesus, o rei dos reis, a honra. A glória. O louvor. Pelos séculos dos séculos. Aleluia. Aleluia.